Olá! Olá, 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 olá! Tudo bem com você? Eu espero que você esteja muito, muito, muito bem. No vídeo de hoje eu vou finalizar o seu cabelo. Hoje eu arrumei a cama, gente. Eu fiquei pensativo no vídeo anterior. Eu falei que eu não arrumava a minha cama, né, pra gravar. Mas hoje daí eu pensei... Ah, mas eu acho que... Mas eu acho que vai ficar mais bonitinho. Caiu o negócio. Aí eu arrumei. Eu vou pedir pra você deixar o like se você gosta desse tipo de vídeo. E se inscrever no canal. Eu faço vídeos curtos. Então eu vou pedir pra você também assistir o vídeo até o final. Eu gosto de fazer mais vídeos curtos. Porque aí eu sei que vocês assistem mais. É raro eu fazer vídeos mais longos. Ok? Então por isso que eu faço vídeos mais curtos. Eu sei que tem gente que gosta que eu faça mais longos. Mas eu tô postando todos os dias vídeos. Então... Tá ótimo. Mais curtos, porém, todos os dias. Bom... Vamos começar o roleplay agora. Olá! Tudo bem? Como é que você vai? Então... Eu vi que você já lava o seu cabelo, né? Certinho. Então... Agora... Eu vou desembaraçar ele. Daí depois eu... Começo aqui. Primeiro eu vou usar... Esse aqui. É esse aqui que você usa. Aqui tem que... Primeiro eu vou usar esse. Pra se embaraçar. Depois eu vou usar... Pra finalizar mesmo... Hoje eu tô com um pouco de pomada. Pomada pra cabelo. Eu prefiro usar pomada do que usar... Gel. Mas eu vou usar bem pouquinho. Ok? Não precisa se preocupar. Não precisa, não precisa. Não precisa. Não precisa. Não precisa. Não precisa. Não precisa. Só vou molhar um pouquinho o seu cabelo. Porque ele secou, né? Hoje tá bem quente. Tá? Só me dá licença. Vou colocar a toalha aqui pra... Não... Vamos molhar sua roupa. Vou molhar um pouco mesmo, tá bom? Porque acabou de lavar a rede. Essa água aqui é água boa. Eu não pego a água da torneira. Pra passar no cabelo. Dos meus clientes. Porque água... Que não é tratada no chuveiro, às vezes. Não é muito boa não. A gente nem... Nem... Se liga. Agora... Aqui. Prontinho. Agora sim, eu vou continuar com o creme. Um vento forte. Um vento forte. Então, eu vou começar aqui. O seu cabelo é muito, muito bonito mesmo. Queria ter um cabelo assim. Por aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Agora, esse aqui que eu vou usar. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Agora, um pouquinho só da pomada. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 t Eu vou pegar bastante, né? Porque eu não quero que seu cabelo fique duro Eu tenho que passar bem rápido Porque eu não quero que seu cabelo fique duro Prontinho Nossa, a diferença é enorme, né? Como que pode? Então, agora você vai deixar ele secar naturalmente, ok? Daí quando você chegar em casa, você vai me mandar a foto de como ele ficou, ok? Que eu tenho certeza que você vai gostar Então, terminei o meu serviço, muito obrigado por ter me escolhido pra isso Beijos e até mais Beijos e até mais